Na prateleira do supermercado, o espaço onde ficavam os desodorantes mais caros está vazio. Acreditem, até eles viraram uma atração para os ladrões e quem mora na região do setor fim social tem uma desconfiança do motivo. Com certeza é bem de si, um valor mais baixo, mais barato para comprar drogas. A câmera de segurança bem em frente ao corredor não inibiu em nada o furto feito por um idoso, que testemunhas acreditam ter mais de 60 anos. Na gravação, ele anda pelo corredor como se estivesse olhando várias mercadorias e no intervalo entre uma e outra vai até a prateleira e pega os desodorantes. Vai para o outro lado para não chamar a atenção. E assim foi rápido, gastou pouco mais de um minuto. Segundo os responsáveis pelo supermercado, no momento em que o idoso deixou a prateleira de desodorantes e veio por este corredor, a intenção era disfarçar. Ele chegou aqui no açougue, pediu um quilo de carne, esperou que fosse preparado e depois seguiu tranquilamente até o caixa. Pagou pela carne e saiu para a rua como se nada tivesse acontecido, levando os desodorantes dentro da roupa. Eu estava com a calça larga e uma brusa larga, colocou dentro da roupa. Aí deu a disfarçar pela nação, pegou um pouquinho de carne, pagou que no caixa saiu, ninguém percebeu. O vídeo foi divulgado no bairro e para a polícia. Outros comerciantes também foram avisados. Chegou uma informação de que o idoso ficou observando os comércios para agir. Ele já foi visto outras vezes nessa pracinha. O prejuízo foi de aproximadamente 150 reais. Pode parecer pouco, mas não é bem assim. Através de ser pode até acontecer uma morte, né? Entendeu? O ponto de ser, igual aqui na região, já teve assassinato por causa de 5 reais de droga.